Meu povo, uma das perguntas que a gente recebe demais, tá recebendo meu filho, parece que assim, se a gente ganhasse um real a cada pergunta dessa a gente tava rico aqui. Afinal de contas, quando é que vai abrir as fronteiras na Argentina? Quando é que vai permitir o turismo novamente aqui? Meu povo, a gente tá aqui de zureia, de butuca ligada, só prestando atenção nas conversas pra poder dizer tudo pra vocês. E a gente vai falar nesse vídeo tudo que se sabe até agora. Meu povo, como é que vocês estão? Só o final negado. Michelle, Alexandre e toda a cremosidade e charme de tutano, nós somos os lindos por aí. E aqui a gente fala de um mole de coisa legal, de viajar gastando pouco dinheiro, de como é viver fora do Brasil, vindo de açúcar e de comida boa. Meu povo, se você não tá inscrito nesse canal, rapaz, não perde mais tempo da tua vida não. Se inscreve e já lasca o Dei Valor nesse vídeo. Ó, vou logo dizer aqui ó, não perde a oportunidade de se tornar um membro do grupo exclusivo, do grupo exclusivo, do grupo exclusivo do Liso por aí, que aqui rapaz tem um bocado de coisa legal. Tem conteúdo que só quem é do grupo vê. A parte tem a gente falando em espanhol, tem a Michelle Coziano, tem o bucaio. Pra quem é liso ou arretado, também tem grupo do Telegram que a gente fica conversando, batendo papo, dizendo, dando dicas, bucaio de corra massa. Então, meu povo, seja membro. Hashtag seja membro. Coloca aí, hashtag seja membro. Exatamente. E hoje, meu povo, a gente vem trazer informações, vem atualizar a situação da reabertura do turismo, a reabertura das fronteiras aqui na Argentina. É o que a gente anda acompanhando, lendo nos jornais locais e da Argentina toda, é que o governo está prevendo essa reabertura para o mês de setembro. Olha aí, talvez, quando a gente fala que é o mês de setembro, possivelmente, ainda não existe uma certeza, ainda não tem uma confirmação oficial, mas o governo já trabalha com a possibilidade de setembro de 2021 seja feita, realizada a reabertura da fronteira. Isso é um sinal muito bom, tá gente? Porque assim, a gente sabe que aqui eles são bem severos mesmo nessa questão. Então, quando eles têm esse planejamento, é porque possivelmente vem acontecer. Tudo vai depender de como estiver a situação da vacinação, não somente aqui na Argentina, mas também em relação aos países que geralmente geram turistas para cá. Tudo vai depender disso. E assim, não vou mentir, a gente está numa expectativa muito grande, a gente sabe que a Argentina necessita demais do turismo e falando logo, respondendo, caso você venha a perguntar aí, referente à fronteira terrestre, tem alguma situação, vai ser do mesmo jeito? Não, como a gente falou, as fronteiras, todas as fronteiras são fechadas, a fronteira terrestre também encontra-se fechada. A única possibilidade de retorno de chegada pela fronteira terrestre atualmente são das pessoas, dos nativos e dos estrangeiros residentes que já têm a documentação definitiva, que saíram do país do dia 20 até o dia 24 de dezembro de 2020. Essas pessoas que, nesse caso em especial, podem retornar pela fronteira terrestre. Tirando isso, não, está tudo fechado, não tem como você entrar no país pela fronteira terrestre. Apenas quando for em setembro, muito possivelmente, inicialmente, vai ser apenas por via aérea. Lembrando também que ainda não se sabe quais serão as restrições para se entrar. É, meu povo, então preste atenção, tá? Vamos ficar ligados aqui no Luiz por aí, porque todo babado que aparecem vai estar apontando para vocês. E aí, algumas cidades aqui da Argentina, algumas províncias que são os estados, já estão se reorganizando, já estão notificando, tocando nas mídias, a reabertura também do turismo local. Exatamente. Resumindo, as coisas estão aqui na Argentina, o turismo em si no país já está voltando a se viver essa possibilidade, né? Não são todas as províncias, não são todas as regiões, tudo depende da situação de cada província, de cada cidade. Por exemplo, aqui em Rosário, tivemos uma notícia muito, muito boa, que apesar da situação estar bem complicada, não só aqui, mas em vários lugares, mas foi noticiado que a ocupação das UTIs aqui em Rosário já diminuiu, já está abaixo de 70%, que é um sinal muito bom. Tudo isso, lógico, que é graças à vacinação, que já está sendo, já está um pouco adiantada aqui. Lógico que poderia estar bem melhor, a gente ainda não foi vacinado. Está longe do que a gente queria ver, né? Exatamente. Mas já está surtindo efeito, os números estão, pelo menos, começando a ficar entre as mais tranquilos. Não que já está uma maravilha, mas já deu uma melhorada boa. Outra notícia muito boa aqui para a Rosário, é que agora a partir de julho, agora esse mês, já vão retornar os voos da empresa aérea JetSmart, que vai sair daqui do aeroporto de Rosário para Neuquim. Olha aí. Olha aí, viu, meu povo. Além disso, o norte da Argentina já, ó, papouco aí para a galera que está aqui na Argentina, que já pode também estar falando turismo naquela região. Exatamente. E isso é uma coisa para se comemorar. O norte da Argentina já oficializou o retorno do turismo regional. Lembrando que não é para quem vem de fora, não. É somente para quem está aqui. Que várias cidades, várias províncias do norte da Argentina, como, por exemplo, Tucumã, Salta, Ruhui, Santiago da Esteiro... Gente, só se tiver alguém, tá? O dono de agência de turismo lá do norte da Argentina, que queira, né, expandir seus horizontes. Não ia revelar esse segredo da gente, mas a gente está apaixonado por um lugar. Meu Deus do céu. A gente quer muito conhecer, só falta um patrocínio. Se você é algum... Ah, gente, tem alguma empresa de turismo que queira patrocinar o Lisos por aí, para ir para Ruhui, mais precisamente para a cidade de Puma Marca. Fale com a gente, pelo amor de Deus, que a gente tem o sonho de conhecer essa cidade incrível. O Salá. É sensacional. Virou o chão do Lisos por aí. A gente quer porque quer conhecer Puma Marca. Estou apaixonada. Estou apaixonada e, assim, estou sonhando com esse lugar, tá? Então, de repente, né... Pois é, lá já foi oficializado, já o governo já autorizou, já foi dito. Pronto, o turismo lá está liberado, lógico, com todas as precauções necessárias, todos os cuidados, utilização de máscara, distanciamento social, tudo para a nossa proteção. Meu povo, e esse vídeo, assim, com toda a animação, porque é o primeiro vídeo do mês de julho. De mês mais do que especial, viu, meu povo? Pense, meu povo, porque o mês de julho já era bonito, né? Porque é um mês de férias para muita gente. Aí, três bênçãos do Senhor nasceram nesse mês. Já pensou? Olha aí. Tutã no dia 25 de julho... Não, não diz o meu dia, não. Tutã no dia 25 de julho, o resto é segredo. O do homem chega dia 31. Ah, é bom que ela fala o meu e não fala o dela. Não, o meu não. Pronto, meu povo, nós três... Tudo juntinho, tudo juntinho. Vou lançar aí agora. Adivinhem o dia do aniversário da Michelle. Michelle, deixa aqui nos seus comentários qual a data do aniversário da Michelle. O Tutã no dia 25, eu sou no dia 31. Meu povo, para a gente... Quem é... O primeiro comentário que acertar, a gente vai fazer um agradecimento especial no próximo vídeo. Meu povo, pronto. Então, de aniversário, gente, a gente queria demais que a gente alcançasse os 10 mil lisos. Já somos mais de 9.100. Porque seriam 10 mil pessoas arretadas. Porque nós já temos 9.100 pessoas, né? Exatamente. É liso pra caramba. E agora, meu povo, um momento de agradecimento. A gente quer agradecer a mais um liso que se inscreveu. Mais um membro do grupo Exclusivo Liso por aí. Fernando, muitíssimo obrigado. Você que se juntou ao grupo de membros Exclusivo Liso por aí. Valeu, muito obrigado pela confiança. A gente agradece demais. Isso ajuda muito você que se torna membro do clube de... Você que se torna membro do grupo Exclusivo Liso por aí. Ajuda a gente a voltar pro Ceará de férias e fazer o Verão de Tutano. Uma série de vídeos de tutano pelas praias de canoa quebrada, tomando água de coco, comendo puscuz lá no Ceará. A gente quer muito levar o tutano, quer muito rir, quer muito levar o tutano. Isso é uma, assim, uma nossa meta, tá? Pra agora. Então, muito obrigada, Fernando. Muito obrigada. Muito obrigado, povo. Seja bem-vindo. Eu tô pensando em falar sempre, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Outra coisa que o pessoal... Seja bem-vindo. É outra coisa que eu já recebi uns alguns comentários. Meu povo, não é seja. É seja a palavra correta. A gente sabe, meu povo. O negócio que a gente... É o liso raiz, é aquela coisa... É o nosso charme. A gente sabe que a palavra correta é seja. Mas com a gente não é seja. Nós é seja. É mesmo, pra trazer um regionalismo, né? Aquela coisa, assim, bem... Chega do Nordeste mesmo. Que a gente sabe que acontece também na nossa terra. A rente quer dar rente, né? É, a rente quer dar rente. Pô, meu povo, muito obrigada por estarem aqui. Manda esse vídeo aí pra outras pessoas. Espalha a liseira do liso por aí, tá? E esperamos que em breve a gente possa trazer mais notícias. Se Deus quiser notícias boas, assim, da abertura definitiva da fronteira. O retorno do turismo aqui na Argentina. Que a gente possa, se Deus quiser, todo mundo vacinar. Todo mundo bem, com uma tranquilidade maior. Para que o turismo volte e a gente possa viajar. Que é a maior coisa do mundo. É sim, meu povo. Espalha a liseira do liso por aí, pedindo fartura. É isso aí. Beijo, meu povo. Valeu, negado.